Música Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Música 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 Música